Eu queria falar hoje de um tema que nunca discutimos aqui, nós nunca discutimos isso aqui, que é o toma lá da caixa, coisa que a gente nunca discutiu, porque pelo menos agora não está acontecendo, né? Isso é coisa do passado, mas vamos lá. A gente sabe que um dos nomes fortes do governo do presidente Jair Bolsonaro é o general Luiz Eduardo Ramos. O general Ramos, e como tem vários generais no governo Bolsonaro, às vezes as pessoas se atrapalham, né? Porque o camarada vai fazer uma entrevista e fala, general, e aí você acha que ele está entrevistando mesmo o general, não é que é outro, né? Tem um general aqui, um general acolá, mas o general Ramos, ele é um nome forte do governo Bolsonaro porque ele ocupa a secretaria de governo, né? Quem já foi secretário de governo? Antecessor dele foi o general Santos Cruz, né? Que recebeu a pasta do deputado Carlos Marum. A gente entrevistou aqui o deputado Carlos Marum algumas vezes. Lembra na greve dos caminhoneiros? Ele fazia o contato com o Congresso também para tentar aprovar a reforma da Previdência. Antes era o Antônio Embaçaí e antes era o Geddel Vieira Lima. Geddel Vieira Lima no cargo. Mas enfim, a secretaria de governo, ela tem um desafio importante porque ela faz as articulações políticas do Palácio do Planalto. Bom, ser o articulador ou fazer articulação política num governo Bolsonaro é um negócio complicado. E o que torna o desafio do general Ramos complicado porque o presidente Jair Bolsonaro, ele criou uma cilada na eleição, daquelas que ele não precisava ter inventado de uma maneira tão radical. Mas se tem uma coisa no perfil do presidente que não dá para discutir é que ele não é equilibrado, né? Ele não anda no muro, ele quebra o muro, ele fura o muro, ele implode o muro, ele manda o muro calar a boca. Mas andar no muro não dá, ele radicaliza. E aí na campanha ele dizia, não vou fazer a política do Tomalada Ká, pronto. Aí está lá o general Ramos tendo que fazer uma coisa que sempre se fez, dando a impressão de que ele está fazendo algo diferente, mas no fundo é a mesma coisa de sempre. Chegaram a fazer até algumas coisas curiosas no início desse governo, né? Fizeram um decreto no ano passado estabelecendo critérios, perfis profissionais, procedimentos para a ocupação daqueles cargos chamados de DAS, que são os cargos comissionados do governo, os cargos de confiança, são mais de 24 mil cargos. O curioso é que quando saiu o decreto, mais de 20 mil já tinham sido ocupados. Mas os critérios eram assim, a pessoa tem que ter idoneidade moral, reputação ilibada, como se antes isso não fosse necessário. Você até pode dizer, olha, não faziam isso, agora fazem. Mas você escreveu, olha, tem que ter idoneidade moral, tem que ter reputação ilibada, tem que ter um perfil profissional, enfim. Mas a gente viu coisas curiosas até, né? O ministro da cidadania, o Onyx Lorenzoni, que é aquele ministro que fica no palácio, depois eles botam ele para fora e tal, mas ele continua na volta. Ele chegou a indicar o professor de inglês dele para trabalhar na assessoria internacional da pasta. O cara tem 24 anos, ia ser o assessor internacional. Aí o engraçado, ele chegou aí ao ministério para discutir a nomeação. Aí quando saiu a reportagem, a reportagem foi da Folha, né? Folha de São Paulo, comunista! Aí o Onyx cancelou a nomeação. Cancelou a nomeação. Mas enfim, assim como o general Ramos aprendeu na vida militar que você tem as armas base, que são infantaria e cavalaria, e você tem as armas de apoio ao combate, que é artilharia, engenharia e comunicação, ele aprendeu que na relação com o Congresso, as armas base e as armas de apoio ao combate são necessárias. No caso, cargo. É mais simples. Não tem tanta coisa, engenharia, comunicação, infantaria, não é cargo. É cargo. Aí o governo começou resistindo, mas foi vendo que essa resistência estava produzindo um desastre completo, né? É um desastre completo, porque você deixava as matérias de interesse do governo soltas no Congresso. Como é que os líderes iam comandar? Imagina os líderes no governo, nas duas casas, Câmara e Senado, negociando. Mas negociando o quê? O cara falou, ah, vai lá, meu, você que encaminha esse troço aí, se a gente quiser a gente vota. Não funcionava, não estava funcionando. E deixando o governo fragilizado. Basta ver que se ele não conseguir ter pelo menos 172 votos, o vento muda, o clima pega e olha o que aconteceu com a Dilma. É um negócio complicado. Então as costuras começaram a andar, o geral Ramos talentoso, cuidadoso, jeitoso, à frente dessas costuras, começaram a fazer as nomeações políticas. E nesse desenho nomearam o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, do Partido Progressistas, para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por exemplo. Que é um orçamento gordão, só esse ano 30 bi, são 50 e tantos bi por ano. Aí deram uma ferrada no ministro doidinho, né? Que era o da educação lá, que tinha indicado a pessoa, dançou. A política fala mais alto. Mas eles não podem admitir que eles estão fazendo isso. Então eles tentam se convencer e nos convencer de que eles são diferentes, como se eles tivessem inventado um toma lá da cá, que não é um toma lá da cá. Vejam só o que disse o general Ramos, que deu uma entrevista ontem, uma boa entrevista, aliás, para a Rádio Bandeirantes, falando com jornalistas Zé Paulo de Andrade, o Cláudio Humberto, o Pedro Campos e a Thaís Freitas. Ele falou o seguinte. O que acontece? Você me propõe um nome, Cláudio Humberto. Você é um político, é um presidente do partido. Esse nome, diferente do passado, e nomeava em 48 horas ou até menos, que era o cacife do partido tal, ele entra nesse sistema, ele tem que ter currículo, ele tem que ter experiência, ele tem que passar pela BIM, pela CGU, pelo Ministério Público, por tudo. Você tem uma ideia, para o nosso ouvinte entender, de 10 nomes que são propostos, a média de aprovação é 4 a 5, 50%, vamos colocar assim. Ah, mas porque indicaram pessoas ruins? Não. O elemento não tem um currículo à altura, o elemento teve algum outro problema. Ou seja, ele falou que existe um super sistema de controle, de comando, para evitar que a gente possa ter de sabores, sustos, só vão entrar os caras, meu, super bacanas. Bom, o que aconteceu? O Conselho de Administração do Banco do Nordeste decidiu ontem à tarde tirar o presidente do banco, Alexandre Borges Cabral, que tinha sido indicado numa costura com o Centrão. E por que ele caiu? Porque ele é alvo de uma apuração conduzida pelo TCU, por suspeita de irregularidade em contratações feitas no tempo em que ele comandava a Casa da Moeda, com prejuízo estimado de 2 bi. Vê, o general Ramos é um sujeito cuidadoso, tanto que ele disse o seguinte na entrevista, tem um outro trecho aí. No serviço público, por inimizade, por inimigos que o cara vai criando, o que tem de gente honrada com o processo não é fácil. Então o cara, pô, é processado, quando você vai ver, pô, tem que ter consciência que tem que ser julgado, analisado, e a pessoa não tem culpa de absolutamente nada. Veja, pode ser o caso do presidente do Banco do Nordeste, mas o fato é que, se é o caso, o sistema identificou que ele, apesar de tudo, por inimizades e tal, ele foi indiciado ou acusado e tal, e não tem nada. Então por que tiraram? Não passou pelo sistema? E essa nomeação, aparentemente, não passou pelo sistema. Ou seja, está acontecendo o que sempre aconteceu. Eles estão dando as desculpas que sempre deram. Com a diferença que agora, quem faz o que sempre se fez, quem dá as desculpas que sempre se deu, é aquele que prometeu fazer tudo diferente. Vamos pegar uma história de 1988. Em 1988, o presidente era o José Sarney. E naquela época, o mandato presidencial do seu antecessor no cargo era de seis anos. E a Constituição, a Constituinte, queria baixar o mandato do presidente para quatro anos. O José Sarney tomou posse, quando morreu o Tancredo Neves, e os caras queriam pegar o mandato dele e jogar para quatro anos. Imagina isso hoje, a confusão que ia dar. E aí, naquele tempo, você tinha a discussão do toma lá, dá cá, dos cinco anos. O presidente queria ficar com cinco anos e, com isso, ele começou a distribuir cargos. E aí, o então ministro do Gabinete Civil, Ronaldo Costa Couto, ele falou o seguinte, que é natural que o presidente prestigie a sua base de sustentação, mas que os candidatos às vagas disponíveis deverão preencher três requisitos básicos. Probidade, competência e identificação com a política do governo. Qual é a diferença entre o que dizia o Ronaldo Costa Couto, talentoso, preparado, Ronaldo Costa Couto, autor de livros, intelectual, e o que diz agora o general Ramos? A diferença é que ele dizia isso no governo Sarney e agora está sendo dito isso no governo Bolsonaro. Mas o fato é que a turma do Congresso, a turma do Congresso, os deputados, eles estão enlouquecidos, como ficavam enlouquecidos naquela época, porque tudo que eles queriam era nomear, e tudo que os deputados querem fazer agora é nomear. E se não nomear, eles não votam. Naquela época, tinha dois tipos de deputados que estavam discutindo apoio com o governo. Os que queriam o cargo antes de dar o voto dos cinco anos, e os que topavam dar o voto pelos cinco anos na Constituinte e depois pegar o cargo. Ou seja, você vê que o primeiro grupo não quer nem saber, fala, se você não me der o cargo, eu não voto em você. O fato é que, quando é contigo, você chama de presidencialismo de coalizão, né? Quando é do seu inimigo, é presidencialismo de cooptação. Mas seja de coalizão, coalizão no caso do estilo Bolsonaro, né? Mas é uma coalizão. Seja de cooptação, como a oposição chama, e que não deixa de ser cooptação, mas cooptação ao estilo Bolsonaro, as duas formas definem um sistema pelo qual o presidente da república forma o governo, pouco importa se trocando ministros ou dando só cargos com muito dinheiro, muito poder, muita amplitude política aos partidos da base, o fato é que é assim que se forma o governo. Sempre foi assim que se formou o governo. Não dá pra formar governo de maneira diferente. O Bolsonaro montou o governo de maneira diferente e quebrou a cara. Tanto é que ele tá mudando o jeito de fazer. E o general Ramos, com muito cuidado, com muito jeito, até porque ele não é um político, ele não vem desse mundo, mas ele tá desempenhando bem. Como é que ele faz isso? Com as armas da infantaria, com as armas que ele tá acostumado a usar. que o cargo dele tá acostumado a usar. Volto a dizer, cargo, cargo, não tem jeito. E ele prometeu cuidar do ministério, o presidente, então nessa primeira fase ele não trocou ministro, mas é aquilo, futebol se joga com 11 de cada lado, guerra se faz com exércitos e governos se montam assim no Brasil. Bolsonaro não tá inovando a maneira de fazer política, ele apenas mostrou que ele é mais indomável e que ele demorou um pouco mais pra se curvar a realidade. Com todos os defeitos e todas as características e todas as vantagens que essa realidade tem. É preciso distribuir cargos e pra isso distribuir corrupção? Não. Mas também não era preciso no governo anterior, nem o que o antecedeu e os outros tantos. O risco tá dado. A hora que os políticos, que têm uma agenda própria, porque não podemos nos iludir que os 200 caras do Centrão têm por objetivo ajudar o governo Bolsonaro a ser um governo mais completo. Isso esquece. Eles têm o objetivo de se perpetuar, de se manter no cargo. Teve uma vez um integrante do Centrão que virou, aliás era do baixo clero, que virou presidente da Câmara e ele foi pra um almoço com um grupo de empresários e um dos empresários perguntou pra ele qual é o seu primeiro projeto para o Brasil? E ele respondeu assim, o meu primeiro projeto para o Brasil é me reeleger. Foi assim que ele respondeu. Presidente da Câmara, escolhido. Então, os outros não falam assim porque são mais safos, são mais espertos, são menos bobos e tal. Mas o primeiro projeto de um deputado é se eleger para um outro cargo ou se reeleger, ou eleger um parente ou um apaniguado. É assim que funciona. Não se inventou uma forma diferente. Então, o Bolsonaro, bem-vindo ao mundo, é assim que o mundo é. E as explicações e os riscos vão aparecer. Com poucas nomeações, comparadas às nomeações do passado e as que ainda virão, já deu xabu. E vai continuar dando xabu. E o talento do general Ramos vai aparecer na medida em que ele conseguir administrar isso. E agora, quanto ao discurso do Tomalá da Ká, olha, é Tomalá da Ká, igual sempre foi. Atenção, ouvinte, não tem nenhuma mudança no que sempre foi. Só que não pode ter que chamar de outro nome. Não, eu não faço Tomalá da Ká. Mas e aquele cargo? Isso aí não tem nada a ver com aquilo. Para com isso. Tudo bem, pode falar, o que for, mas o fato é, o Diário Oficial não deixa a turma mentir. É Tomalá da Ká.